Para chamar os palestrantes da manhã para fazer a nossa sessão de perguntas e respostas, o nosso debate, a nossa mesa redonda, então eu chamo aqui o Miranda novamente, o Edmar Moretti, o Ernesto, a Kimberly e o André, e a gente está aberto para perguntas ou comentários. Eu tenho várias perguntas, eu fiz uma colinha aqui, primeiro para o Moretti, aquelas provocações que o Moretti colocou ali no último slide, sobre como fazer os softwares livres brasileiros, do governo brasileiro, se propagarem, e aí eu tenho algumas considerações, você pode comentar, mas se alguém mais quiser comentar também, não é necessariamente para o Edmar Moretti, mas só para a gente engrandecer a discussão, eu acho que a gente tem que fazer alguma analogia com softwares e sociedades e comunidades bem sucedidas de software livre que conseguiram se propagar, por exemplo, o próprio QGIS, o próprio Kernel do Linux, que deve ser um bom exemplo também. Eu não sou um oráculo que conhece de todas essas comunidades, mas o processo de tomada de decisão colaborativa, na minha opinião, é um dos principais atrativos que fazem uma comunidade dessa se desenvolver. Eu não vejo como possibilidade a gente atrair pessoas, por exemplo, com o perfil do Arthur Nani, que deu aquela palestra, se ele ficar preso a uma decisão centralizada de alguém que vai definir os requisitos que ele vai implementar. Então, eu não vejo isso acontecendo em uma comunidade. Então, se um dia a gente quiser ter os nossos softwares livres realmente se propagando pelo resto do mundo, tem que ter aquela característica daquela comunidade, daquela colaboração. Então, é meio inócuo a gente ficar centralizado a essa decisão e reclamar que não tem desenvolvedor. É a primeira coisa que eu queria dizer. E também nessas comunidades, eu vejo comunidades se difundindo muito rápido quando todo aquele diálogo é feito em inglês. Eu não vejo comunidades se difundindo rapidamente ou iniciando em português. Posso estar errado, mas as principais que eu vi, elas se difundem em inglês. E a minha conclusão principal é, o portal do software público brasileiro não parece ter, na minha opinião, não conheço muito do portal do software público, mas pelo menos como imagem para a comunidade de software livre, não parece ter essas características que eu falei. O portal do software público brasileiro não tem conseguido atrair esses desenvolvedores. Então, queria colocar essa discussão, quem tiver a contribuir, se eu tiver errado, se o portal do software público realmente estiver conseguindo atrair, podemos discutir. Mas essa é a minha percepção. Eu concordo em parte, porque no caso do portal do software público, há mais ou menos uns dois anos, eles tinham a política de grupos de trabalho para administrar a comunidade. Justamente para que você descentralizasse as decisões. Eu sempre questionei o próprio portal sobre as decisões, quem que toma as decisões e como gerenciar essa tomada de decisões. Se a gente pegar, por exemplo, o MapServer, ele tem um comitê lá de pessoas que decidem e votam. Tem até um paper lá na documentação de como é feita a votação, quem vota e como é feito o cúmputo dos votos nas decisões mais fundamentais do software. Já há bastante tempo que eu propus que fosse feito assim, aqui. O GT do Inteligial foi o primeiro instalado no portal do software público. A gente fez uma primeira reunião. Só tinha eu lá de desenvolvedor e acho que alguém do ICMBio. O resto eram gestores. Eles convidam um chefe para ir na reunião. Não tem um chefe, tem que ir em uma reunião dela. A segunda reunião tinha duas instituições e a terceira reunião não aconteceu. Por quê? As pessoas não participaram do GT que era para decidir as coisas. Então, aí você vai fazer o quê? Você vai dizer, não, o software vai parar enquanto alguém não decidir. O software tem que continuar. Algumas coisas são discutidas na comunidade e geralmente eu tento incentivar algumas decisões. Mas as pessoas pouco se metem a sugerir ou discutir. Então, eu continuo achando que não é a forma, não é? É a cultura. E cultura você muda como? Universidade, formação. Por que nós não temos universidades hoje desenvolvendo software livre? A maioria das universidades que estão desenvolvendo software para o governo é como se fosse uma empresa privada que está prestando serviço em função de um contrato que o governo está pagando. né? Quem que participa? Que instituição brasileira participa hoje no AGC? Nós tínhamos o INPE e tínhamos lá uma instituição lá de Campinas, né? Que participava, participou no começo. O INPE participava e deixou de participar no AGC, que define os padrões que o Brasil adota. Entendeu? O Brasil adotou os padrões no AGC, no AIPING, na INDI, mas não tem ninguém lá participando, representando o Brasil, etc. Então, eu acho que existe uma questão cultural, né? Eu acho que existe uma questão de formação, as universidades têm que se envolver mais nesse processo de software livre no Brasil, né? Se você pegar o mundo inteiro, as universidades estão envolvidas, no Brasil não estão, são poucas, né? A gente tem que iniciativas, algumas boas e importantes iniciativas de software livre, o INPE, né? Tem outros softwares, é, é, sendo mal o FMG, tem, né? Mas a gente precisa de um envolvimento maior, talvez, linhas de financiamento, a gente precisa ter, né? Para desenvolvimento de software e disseminação. Eu penso assim. A forma, eu acho que talvez, não sei se resolveria, porque a gente já tentou, tem lista de discussão, tem fórum, tem grupos de trabalho, institucionalizado por portaria, entendeu? Não é um GT que alguém inventou, né? Tinha uma portaria. É isso, não sei se ajuda aí no seu entendimento da realidade complexa que nós vivemos. É, agora eu entendi as suas considerações, mas eu veria duas soluções, né? Uma é esse problema institucional do Brasil, das universidades que não investem em desenvolvimento de software livre. Daria para a gente correr atrás de resolver esse problema, sim. Mas a gente poderia tentar licenciar os nossos softwares livres em comunidades internacionais. É uma outra alternativa de solução também, né? Porque esse problema aí de resolver o problema educacional do Brasil parece um problema muito grande para a gente tentar conseguir resolver desse jeito. Eu não acho que é grande. Eu estou dizendo que o problema existe. Se ele é grande, vai demorar, eu não sei. Eu vejo isso como problema. Então, não adianta. Ah, comunidade internacional. A OSGEL não aceitou incubar o ITREGEL porque eles exigiam que fosse em inglês. Entendeu? Claro. Por que que eu vou desenvolver? A minha prioridade no desenvolvimento do ITREGEL em linguagem é espanhol, é português. Entendeu? É a minha prioridade. E existem pessoas que colaboraram na tradução para o espanhol, né? Imagina, eu vou escrever toda a documentação do ITREGEL em inglês. Ou eu escrevo, eu tenho que optar por uma língua. Optamos pelo português e o software, né? Tem todo um contexto da realidade do Brasil. Então, a lista de discussão do ITREGEL em inglês nunca teve uma única postagem. Nós temos três listas, em espanhol, em português e em inglês. A única que tem postagem, mesmo os de língua espanhola, postam na lista geral, não postam na específica. E a gente não teve nenhuma postagem, não dos de língua espanhol. Certo. Agora, especificamente sobre o ITREGEL, eu vi que ele usa bastante PHP. Existe alguma perspectiva de começar a usar uma linguagem que a juventude está aprendendo mais agora, tipo o Python? Talvez seja uma outra alternativa para a molecada começar a se envolver também. O ITREGEL usa muito PHP e PHP Mapscript, porque o Mapserver tem uma biblioteca PHP Mapscript. Você tem o Python para o Mapserver também, assim como você tem em Java. Você pode criar ferramentas específicas utilizando o Python. O Diego desenvolveu uma em Python, que é o cálculo de melhor caminho, baseado em mapas de custo. O core do ITREGEL no servidor, hoje, acho que a maioria dos softwares, hoje acaba sendo até pequeno. É muito no cliente, muita coisa no cliente. Então, PHP que o ITREGEL usa é muito simples. Eu duvido que um cara que saia da universidade e aprenda uma linguagem tenha dificuldade em aprender Python ou PHP ou outra qualquer. Você não forma uma pessoa, o cara se formou em Python, ele se formou em desenvolvimento. Então, ele pode... E o que se usa hoje muito e que se exige muito do programador, ao meu ver, são as linguagens no cliente. Então, eu acho que é mais... Talvez a pergunta melhor seria assim, ah, ao invés de usar... Vamos usar Angular ao invés de jQuery, porque Angular tem muita gente interessada em estudar, porque é uma linguagem nova que está aí. Acho que aí talvez você consiga mudar, influenciar a colaboração a partir da linguagem que você adota. Agora, PHP tem... Continua sendo uma grande linguagem, muita gente sabe PHP e o que é exigido é muito simples. Desculpa, me estendi. Agora, só uma para o Ernesto. Ernesto, eu queria só pedir para você verificar lá com quem deu aquela notícia que aquelas imagens de satélite vão ficar disponíveis para os servidores públicos federais, para esse pessoal que decidiu isso aí dar uma repensada naquela colocação que você colocou no início, de quando a gente disponibiliza isso para a sociedade, vem benefício para a gente que está no setor público. Então, assim, eu já vi o meu próprio órgão querer disponibilizar só para a administração pública também, pelo motivo da banda de internet, mas, tipo, tem solução técnica para isso, né? Para resolver problema de banda de internet, você limitar a quantidade de download por IP, por exemplo. E, assim, disponibilizar essas informações logo que elas chegaram, logo que elas compraram, tem muito mais utilidade do que a gente disponibilizar daqui a um ano. Então, pedir para esse pessoal aí disponibilizar para todo mundo, né? Eu concordo com você, mas o movimento da administração pública nem sempre é na velocidade que nós, pessoas, gostaríamos. Às vezes, os passos demoram um pouco para acontecer. É um passo pequeno, mas caminhando. É justamente isso. Até a gente chegar nessa questão, que é uma questão contratual, até a gente chegar a ter maturidade para vencer essas questões, tem um caminho ainda. Tem uma outra questão, que aí é pensamento... Acho que a gente está em um ambiente um pouco mais aberto, apesar de estar sendo transmitido. Falar não ainda enquanto burocata, mas tem coisas que a gente pensa a partir até dessa experiência. A gente tem um acervo enorme, não exatamente mapeado, por completo, de imagens antigas. Coisas que a administração comprou em dado momento e está lá. E que coisas de 10 anos, 5 anos, enfim. Ou coisas que até estão fora do período de vida útil comercial do produto. Que hoje, talvez não interesse para a empresa ser vendido, mas interessa para a administração pública, porque, primeiro, é patrimônio, ela comprou. E hoje está engavetada em algum lugar. Talvez no HD de algum professor universitário, ou em algum canto, algum pesquisador da Embrapa, enfim, alguma coisa... Que aquilo ali, se você organiza e disponibiliza, já que a empresa já não tem mais interesse em vender, se a gente pode tratar nesse... Vai dar input em outras questões, como fomenta a pesquisa e desenvolvimento. Enfim, isso é uma questão ainda a ser tratada dentro desse processo. Mas é uma possibilidade. E avanços acontecerão durante o caminho. Eu quero só fazer um comentário a esse respeito, porque fui eu que escrevi o termo de referência para a primeira, eu junto com o Edson Sano e com o Alain Milhomens, do Ministério do Ambiente, para a primeira grande aquisição de imagens, que foi lá em 2011, do Ministério do Ambiente, para o cadastro metal rural, que acabou culminando na aquisição das imagens RAPDI. E a gente enfrentou esse debate e colocou, primeiro, essa cláusula de que as imagens teriam que ser compartilhadas. No início, o mercado sempre vê isso, poxa, mas como é que eu vou sobreviver, e como é que eu vou continuar vendendo? Mas o argumento principal foi, poxa, é um dado congelado no tempo, que a gente vai disponibilizar, de um ano. Ou seja, a venda para toda a outra gama de datas diferentes, de imagens, vai continuar sendo um mercado para a empresa que comercializa as imagens. E isso se dá em passos. Eu acho que o próximo passo é a gente lançar um edital agora, pedindo compartilhamento não só para o serviço público, mas para toda a sociedade. Usando esse mesmo argumento. Uma vez que eu estou adquirindo uma imagem congelada no tempo, o mercado vai usufruir de todas as outras datas que estão disponíveis. São coisas em etapas e a gente, como de novo o voo do pato, uma hora ele decola e voa suave. Bom dia, eu sou Fabiola, estou representando o Inema na Bahia, e também sou professora da UFBA. A pergunta é para o Ernesto, mas eu vou deixar meio como uma provocação para quem quiser comentar também. A respeito. É que esse evento é um evento de software livre para a informação geospacial. E, enquanto software livre, muito do que se discutiu aqui ao longo desses três dias, é a importância de você ter o código aberto para colaborar, para implementar coisas novas, para trazer desenvolvimento de novas funcionalidades ou evoluir o que já existe. E isso é muito importante para a comunidade crescer e para a própria ferramenta. E aí, eu me lembrei que ontem a Lúbia, na palestra dela, falou que é importante saber como fazer. Dados abertos, software livre e capacitação. Mas e quem vai fazer? Porque essa é uma pergunta importante, porque, pela colocação da maioria dos palestrantes, quem está metendo a mão na massa para fazer, para desenvolver esse código, não são profissionais da área de tecnologia com formação nessa área. São profissionais da área de negócio que estão se apropriando de conhecimento em tecnologia para desenvolvimento de banco de dados, para implementação de código, para montagem de uma infraestrutura mínima de rede, que seja o caso. E aí, eu lembro que a Ana, por exemplo, e o IBGE, colocaram que tem equipe própria de geoprocessamento e de desenvolvimento de TI. Mas o Serviço Florestal Brasileiro contratou a UFLA para o desenvolvimento do Cadastro Ambiental Rural. E as outras instituições? Eu não posso falar pelo governo federal, mas eu posso falar um pouco pela experiência que eu tenho dentro da Bahia, que eu já trabalhei em outros órgãos lá do Estado também. E dentro do Estado da Bahia, a gente tem uma dificuldade muito grande de profissional da área de tecnologia. Tem uma empresa de processamento de dados do Estado, que é o provedor oficial de tecnologia, só que essa empresa não tem ninguém que tenha conhecimento em geotecnologia. É a informática de programação básica. E os órgãos que trabalham com geotecnologia precisam investir na aquisição de equipes terceirizadas para trabalhar com desenvolvimento. Forme essas pessoas, quando o cara está bom, ele arranja um emprego para ganhar mais e desenvolver java para qualquer coisa, menos em geo. E aí, isso para três ou quatro órgãos que são um pouco mais avançados. Mas os outros, nem isso tem. E aí, às vezes, pega um geógrafo que vai desenvolver, um biólogo que vai desenvolver, que, às vezes, não tem o conhecimento de base da TI para desenvolver da melhor forma, para usar a infraestrutura da maneira mais adequada. E é difícil formar esse tipo de profissional também. E aí, eu fico pensando também, o professor Clodoveu aqui falando ontem, que o papel dele é formar a gente. Mas será que todos os alunos dele que fazem TCC em geol vão trabalhar no mercado com isso? ou se perdem com outras coisas? Pois é, e o governo não paga bem. Já começa por aí. Então, a minha meio que pergunta ou provocação é no sentido de como o governo pensa, e se ele pensa, em rever o papel da tecnologia nas instituições, inclusive com foco em geol, e tirar essa ideia centralizada, de que a TI tem que ser um órgão centralizado dentro da estrutura do governo. Ou que, dentro de uma instituição pública específica, a TI é um setor que só serve para ficar desenvolvendo o sistema administrativo, mas que não tem foco com a área de negócio. Porque é preciso a troca de conhecimento entre as duas áreas. O cara de negócio que está na ponta, a Polícia Federal, é o negócio deles. Agora, o cara da TI também tem que entender e trocar esse conhecimento. Então, a pergunta é um pouco nesse sentido, ou uma provocação. Como é que o governo pensa o papel da TI dentro desse processo? Bom, pergunta complexa. Primeiro, vou falar assim, como é que o governo pensa? O problema é que o governo não é uma cabeça só. Bom, mas vou restringir um pouquinho a questão para poder tentar dar algum tipo de resposta. Concordo com você que a gente tem um problema nessa relação entre a TI convencional e a questão de gel, essa questão de que, muitas vezes, quem desenvolve para gel é alguém da área de negócio, que se apropria de TI e só que se apropria para resolver aquele problema específico. E em questões mais gerais, quando ele precisa ganhar escala com o que ele desenvolveu, implementar aquele processo para dar uma vida maior para aquela solução, aí ele começa a encontrar problemas específicos da TI. Um dos pensamentos nesse sentido é que existem carreiras dentro da administração pública que podem assimilar isso, mas elas precisariam passar por um redesenho para tratar isso. Por exemplo, a gente tem dentro da administração pública federal um analista de TI, que, entre outras coisas, eles fazem a questão normativa das questões de TI, gerenciam os contratos de TI, é o cara que está em tese, ele lida com a questão do PDI, das instituições, do plano de desenvolvimento de TI de cada instituição. Então, na hora que a instituição vai fazer a definir o que ela vai precisar de soluções de software, esse cara tem que estar lá nessa gestão. mas ele precisa ter uma noção de gel? Eu, particularmente, entendo que sim, porque, às vezes, para ele, ele não entende, por exemplo, não está especificado de maneira geral, um banco relacional não se usa amplamente, vai se usar na área de gel, e algumas outras, mas aí ele começa a encontrar alguma dificuldade para o neopadrão, algumas coisas relacionadas a formatos. Então, eles precisam ter a inclusão dentro do querno de conhecimento desse tipo de profissional das percícias de gel, sim, em algum grau. Aí, exatamente o grau, eu não sei, mas alguma coisa ele precisa saber, sim. Questões, você perguntou mais alguma coisa. Sim. A questão de estratégia. Para desenvolver isso, estratégia específica, não, mas é um problema que passa pela CONCAR, e dentro da CONCAR, isso pode ser tratado institucionalmente, encaminhado, por exemplo. A gente tem buscado um contato com a STI justamente para tratar de questões relacionadas justamente às questões de gel e TI. Isso, só que aí entra naquela questão. A gente precisa ter atores de gel para expor a problemática para o outro lado, para o pessoal da TI, para a gente conseguir construir esse diálogo e chegar em um ponto ótimo. Isso é bem complicado. Você falou... Desculpa, rapidinho. Você falou da questão do plano de carreira e formação do profissional. Os próprios concursos públicos não dão essa possibilidade. Eu passei um pouco por isso, porque eu sou formada em informática. Mas, desde a época que eu era estagiária, eu sempre trabalhei um pouco ligada nessa área de gel. E, quando eu tentei fazer concurso público, ou era vaga de informática para trabalhar com informática convencional e a prova só caía a Java, ou era uma vaga para a área de processamento e só abria a vaga para geógrafo, cartógrafo e outras formações. Então, isso é uma coisa que também precisa ser pensada em alguma forma. Deixa eu só falar uma coisinha, pessoal. Eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que pedir para que a gente seja objetivo, porque a fila de perguntas está grande. vai fazer mais algum comentário? Alguém quer fazer mais algum comentário sobre o que? Eu acho que a gente tem que entender um pouco a história das coisas para analisar a situação. Então, se nós pegarmos, até bem pouco tempo, os profissionais de TI, programadores, não tinham bibliotecas fáceis para eles atuar e desenvolver seus sistemas. Hoje é muito fácil um programador se aventurar pela área de gel, porque ele pode usar uma biblioteca, um Open Layers, ou outras, para que ele resolva o problema dentro do sistema que ele está encarando. Hoje você tem bancos de dados que processam dados geográficos. Há pouco tempo você não tinha. Então, a área de TI se meteu na área de gel, vamos dizer assim, há pouco tempo. Então, se nós pegarmos, aí eu vou contar um pouco da minha história pessoal, mas que eu acho que é um pouco da realidade. Eu sempre trabalhei nas ilhas, nos laboratórios de geoprocessamento dentro das instituições. Por quê? As áreas de TI estavam nem aí para isso. Porque elas não tinham condições de absorver. Quando a gente começou a ter bancos de dados espaciais, com capacidade, aí as áreas de TI passaram a ser muito importantes para os laboratórios, porque o dado precisava ser armazenado lá, tinha que ter um esquema de segurança. Então, começou a haver uma migração dos laboratórios para as áreas de TI. Na época, eu fui um grande defensor dessa estratégia. Então, você começou a migrar um pouco para dentro das áreas de TI, até que o desenvolvimento também começou a ser feito muito nas áreas de TI. Hoje, eu acho que o movimento tem que voltar ao contrário, porque eu vejo que as melhores coisas que já foram desenvolvidas na área de gel foram feitas pelos laboratórios e pelas índices. A área de TI engessou o desenvolvimento de gel. Ela trouxe para dentro do esqueminha de desenvolvimento de sistemas alguns componentes para gel. Beleza, ótimo, acho que é isso mesmo. Tem que fazer, olha, você vai fazer lá um formulário que o cara tem que pôr uma coordenada, então você põe um componente de gel, você gerencia o dado, você tem que armazenar, tem que fazer todo o esquema de segurança disso e tal. Mas o laboratório é muito importante. Ele não pode ser negligenciado. As ilhas são muito importantes, porque é ali que se faz as análises sobre os dados, é ali que se desenvolvem novas tecnologias, é ali que está o profissional, cartógrafo, geógrafo, não sei quem, que conhece. Então, eu acho que as coisas não podem ser nem 8 nem 80. Mas tem que haver a formação de ambos os lados. Então, os laboratórios precisam continuar existindo, as ilhas continuarem existindo, atraindo para dentro delas profissionais da área de TI para serem formados e tem que haver essa integração. Senão, não adianta, a gente não vai evoluir se isso não ocorrer. Se as áreas de TI acharem que todo o desenvolvimento de sistema tem que ser simplesmente lá, você só consulta o cara para fazer o requisito, e depois eu desenvolvo, e não envolve o profissional formado em geografia, no processo de forma mais direta, você também não evolui muito. É isso. Bom dia. Meu nome é Ana Gabriela, eu sou servidora do IBRAM, Instituto Brasília Ambiental hoje, mas já estive trabalhando no Ministério do Meio Ambiente com o I3GEL e no ABIN também, e no Chico Mendes, numa parte importante que foi a definição de uma arquitetura, de gel. E aí, nessas andanças, eu conhecendo bem o I3GEL, eu percebo que existem três perfis de usuário para o I3GEL, e de usuário e de pessoas que vão trabalhar com o I3GEL. É o perfil da pessoa que não tem conhecimento em geoprocessamento, e ela precisa de limites para o uso do dado espacial. Então, não dá para ela brincar de projeção e de edição de dados, porque ela pode incorrer em erros por não ter o conhecimento. E esse é um perfil muito comum nas áreas ambientais, hoje em dia, nos órgãos ambientais que eu passei. O concurso é para ampla concorrência, e você não tem aquela formação na base da pessoa ali, e ela precisa de um software que não pode ser o QGIS, por exemplo, que ela vai ter acesso direto ao dado e pode, de repente, ter um erro. O QGIS é que ela precisa de uma formação em cartografia e geoprocessamento. Tem também o usuário, que é, no caso, o meu perfil, que é a pessoa que tem um conhecimento maior nessas áreas de conhecimento, também já tem um conhecimento de internet, mas não tem o conhecimento em desenvolvimento de sistemas, não é programador. Então, ela é administrador de dados. E o I3GEL é muito evoluído em relação a outros softwares nessa parte de administração de dados. Uma pessoa com perfil de geógrafa consegue, qualquer outro perfil que não seja de TI, ela consegue instalar, rodar, criar mapas, criar mapfiles e com conexões direto com o shapefile. Ela não precisa nem ter um banco instalado na máquina dela. E ela consegue publicar isso. Ela não precisa de uma TI no órgão. Nos órgãos que eu fui, a TI era sempre instável. Nunca tinha uma TI tão forte. Era sempre um contrato que estava vencendo e aquelas questões contratuais. Então, em todos esses órgãos, eu sugeri o I3GEL como uma solução para esse perfil diverso de usuário e para essa questão de TI e para a questão também econômica. Tinha que ser um software barato e rápido. E com pouco desenvolvimento. Ele tinha que estar mais ou menos pronto. No entanto, quando a TI toma esse problema para si, ela aponta alguns problemas que sobrepõem toda essa problemática. Então, ela aponta a questão de performance e ela aponta a questão de código. E aí eu queria saber se existe hoje, além da IN04, algum instrumento que proteja essa questão do administrador de dados ter autonomia. ou se a gente vai chegar num momento em que a administração de dados vai virar um trabalho exclusivamente de TI e isso vai deixar de ser um papel do geógrafo, das outras áreas que são hoje administradoras de dados espaciais. Eu vejo cada vez mais uma perda de mercado. Entende? Já analisando na questão do mercado mesmo. Eu vejo uma perda de mercado e eu vejo uma ascensão das empresas com outros perfis de profissionais e uma desvalorização do i3gel frente a essa autonomia que ele dá para o administrador. Porque existe uma... Por exemplo, é performance, mas como melhorar a performance sem tirar o software do ar, entendeu? Essa é a minha questão. Sobre só especificamente do i3gel, esse esquema de usuários de perfis nasceu em função do software ter nascido na instituição que tinha esse perfil, essa organização. Então, ele reflete um pouco isso e a realidade em vários lugares. Ainda bem, né? Mas você pode mudar também isso dentro do sistema. A minha experiência também no Ministério da Saúde é que você tem... Por exemplo, na equipe onde eu trabalho, a gente tinha três geógrafos que fazem a publicação dos dados. Você tem um DBA, o pessoal que insere o dado no banco e faz o refinamento do dado, mas você tinha três pessoas que usam o sistema de administração apenas para publicar. Então, ele entra para ver a questão cartográfica, legenda, etc. Organização, metadados e publicar depois os mapas e negociar com os usuários finais se o mapa está ok, se era aquela representação que se queria da informação. Então, isso se encaixou bem ali também. Mas aí você tem o apoio de quem desenvolve para dar ferramentas que melhorem a produtividade desse pessoal. É uma coisa... Eu acho que os mapas... Quando você fala em mapas interativos, que já é a saída, os profissionais da área de cartografia e geografia eu acho que são fundamentais. E não só... E não na programação, mas na concepção do sistema para o usuário final. Espero que a gente ganhe mercado e não perca mercado, que é fundamental. Eu trabalhei prestando serviço para o Ibama desenvolvendo algumas das coisas e acho que tem alguns pontos na questão da colaboração que a gente pode acrescentar. Uma das coisas que a gente fez foi uma biblioteca para download de imagens Sentinel, que o Ibama começou a usar Sentinel logo que foi lançado. e pelo fato de ter sido inovador, de ter sido rápido, de começar a usar logo, acho que a primeira biblioteca para isso que a gente fez, em Python, isso atraiu colaboradores. Então, acho que fazer rápido e inovar e essa velocidade atrai mais gente. E acho que o software público é muito burocrático para publicar software que não combina com essa velocidade da colaboração do software livre. Outros fatores que eu vejo, por exemplo, a documentação e o código inglês, que atraiu gente de outros países para colaborar. e acho que basicamente isso, velocidade e TI em inglês e quase rápido. Alguém quer comentar? Posso passar para o próximo? Lembrei agora que ele falou que é muito burocrático. Realmente era para você pôr um software lá, você tinha que fazer uma documentação, tinha que registrar no INPI. Eu estou com um pedido de registro no INPI há três anos, e os caras negaram a marca porque parecia uma outra marca. E você tem que pagar, e eu tive que pagar no meu bolso, porque o governo não paga. Para poder fazer o registro da marca e coisas assim. Mas parece que vão mudar isso, você não vai mais ter que fazer esse processo. Você bota o software lá. Eu apresentei no primeiro dia, mas basicamente ele tem que ter um manual, tem que estar maduro, tem que ter script de instalação, não pode usar pacote proprietário. Tem alguns requisitos que estão na minha apresentação. Muito simples. Ernesto, para concarra a tabela do CEP, é um dado geospacial? Ou pergunta? Bom, o dado geospacial é todo aquele que pode ser localizado no território. O CEP, ele funciona para isso. E pronto? E para colocar? Eu vou mandar um instante. Eu acho bom mandar. Tem um outro instrumento também que eu acho interessante para ser usado. acho que é uma das dádivas da LAI que se chama ESIC, também conhecido como Instrumento de Extração Forçada de Dados. Eu usei. Eu sou usuário quanto mais dele. Mas eu vou adiantar um pouco dessa questão do CEP. apareceu lá na... Quando a gente fez a segunda jornada, Índia Academia, lá na ESAF, e, na época, a Miriam Chaves, que era envolvida com a TI, do Ministério, ela respondeu algo nessa linha. Fundamentalmente, ela colocou o seguinte, que o dado pertence, que o CEP em si pertence à ECT, à empresa de Correios e Telégrafos, e é um ativo dela. Mas ela é empresa pública. Ela é empresa pública. Ela está incluída na LAI. Ela está incluída na LAI. O Correio chegou a me negar a tabela de CEP, dizendo que iam patentear a tabela de CEP na Alemanha. Eu tenho um parecer de 23 páginas me explicando por que eles não vão passar a tabela de CEP porque consideram que a lei postal é superior à LAI. Na lei postal, o Correio tem o direito de vender a impressão do guia de CEPs e ganhar dinheiro com isso. Então, por causa desse argumento, a tabela de CEP não é colocada a público. Eu tenho 23 páginas de parecer explicando isso. Eu vou mandar para colocar tudo isso. Para discutirem lá. É um absurdo. Em qualquer país, você tem o CEP espacializado em polígonos e ele é uma forma simples de geoquodificação. Aqui, o Correio sentou em cima do CEP. A gente tem que pagar uma licença anual. Você pagar uma licença anual, você tem acesso ao negócio do CEP. Ele é a contramão de tudo o que nós discutimos aqui nesses dias. Ele é o inverso do inverso do inverso. Bom, é aquela questão. manda o ofício, que é um bom tema para a gente debater lá. Tem que botar um estagiário lá buscando o CEP no Google e vai retornando os endereços. Legal. Mais alguém? Tem um pessoal na filha aqui? Colocou aqui uma questão que eu achei formidável. Falou programação, desenvolvimento, para quem? Você colocou. Para quem? Desculpa, a menina da Bahia. É, eu faço essa pergunta para mim. Eu sou servidor de carreira do IBAMA e ponho a mão na massa de código. Eu tive sorte de participar de um projeto que ele estava amadurecendo, que é o QGIS, e conheci muita gente. Não tem gente, você não forma desenvolvedor em jocamento. Você escolhe, encara e vai aprendendo. Eu vi biólogo comentando dentro da GEDAL, eu vi geógrafo, post-giz, eu vi de tudo. E, cara, logo a menina da computação. E aí a gente vem para a nossa realidade. Cara, como é que você mantém um time? A gente está indo para o final, né, do evento, e falou, não, a gente conseguiu bolsa, conseguiu uma equipe. Eu falo, pô, eu até hoje apanho para a Burd, código, com 15 anos. E como é que fica essa maturidade, qualidade, né, isso é difícil. E aí surgiu, na conversa com o IBGE, a gente pensou muito nisso. Gov to gov. É o governo trabalhando para o governo. Algumas ilhas, é o caso, a gente não vai ter mão de obra, mas a gente pode canalizar essas pessoas que estão aqui, que fizeram um trabalho brilhante, e poder, aí, colocou, eu lembro do Arthur Nalini, falando da Ossip, alguma forma, para a gente poder trazer pessoas, a gente está no comando, e poder, principalmente, fomentar o mercado. É muito difícil você viver os dois mundos. O Cordoveu comentando, todo mundo tem essa alúbia, hora está no papel, hora está no código, você vai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Objetivo, porque esse é bastante objetivo. Desculpa, rapidinho, em cima do que você está falando. Eu penso, por exemplo, uma sugestão para a INDI, criar um grupo de discussão de TI. Como fomentar esse mercado, como fazer as pessoas se desenvolverem, até para fazer crescer as ferramentas de software livre como o 3G, nesse contexto de performance e de melhoria do código. Lúbia, depois o Alexandre. Um comentário, assim, que eu acho que a gente tem que reconhecer, porque estão sendo colocadas as perguntas aqui, como se tivesse alguém que pudesse respondê-las de uma forma única, que agradasse todo mundo. Por quê? Existe uma diversidade muito grande, mesmo o GOV, ele é Polícia Federal, eu sou um instituto de pesquisa, o outro é o IBAMA, o outro é uma universidade, cada um tem um papel, tem gente que tem papel de fiscalização, tem gente que tem papel de pesquisa, tem gente que tem papel de autuar a gente, tem gente que tem aluno de graduação, tem gente que tem aluno só de pós, tem gente que não tem aluno nenhum, tem gente que tem TI em casa, tem gente que não tem, tem gente que faz contratação de fábrica de software, uma coisa que, para mim, é o mistério da natureza, porque eu não consigo, de jeito nenhum, passar na, deixar fazer o CJU, deixar eu contratar qualquer coisa, tem gente que tem PDTI que inclui gel, como é o meu caso, tem gente que não, tem gente que faz software, passar até, então, gente, não tem como a gente querer centralizar e definir guias de coisas que todos nós vamos fazer ser úteis para todo mundo. Eu posso estar errada, mas eu não vejo isso possível. Não é dizer que ser tudo em português, ou ser só em inglês, ou só estar no portal do software livre, vai resolver o nosso problema. não é assim, a gente tem que se conhecer, a gente tem que entender, e o que o Mota falou é super verdade, não tem curso de geoinformática que sai um cara pronto, geralmente é um cara de TI, mas, às vezes, é um cara de outro domínio, que tem uma afinidade com programação, e ele consegue, e o tempo que leva de maturidade também é super importante. O estagiário, sem nada quanto o estagiário, mas ele começa fazendo uma coisa, mas 17 anos, 20 anos trabalhando com gel, você não vai conseguir. Você vai chegar lá, mas vai levar um tempo. Não é porque você sabe mexer com projeção que você já sabe de informática. Então, só porque projeção, também nada pessoal, é só porque projeção é um troço complexo quando o pessoal começa. então eu só gostaria, eu estou sentindo que, novamente, posso estar errado, mas eu estou sentindo que parece que tem uma forçação de barra de querer enquadrar a gente em alguma coisa. Isso só vai nos prejudicar, isso só vai nos forçar, sair de uma escravidão para a outra. A gente tem que respeitar as nossas liberdades, respeitar as vocações, as afinidades dos órgãos, sempre seguindo a lei. Claro que eu não sou doida, mas tirando isso, eu acho que só queria que a gente abrisse um pouquinho a cabeça para isso. Eu acho que a... Só, já vou te passar a palavra. É fortalecer o bazar, e não construir catedrais cada vez maiores, mas sim fortalecer, fortalecer um bazar cada vez mais múltiplo, e abrindo espaços de troca de experiência e comunicação como o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que o caminho para cada um encontrar essa solução é por aí. Alexandre, por favor. Recomendo a leitura do Bazar e a Catedral, livrinho de compartilhamento livre e gratuito. Bom, vou falar praticamente um comentário em relação a essa coisa das formações. A Agência Nacional de Águas, em 2002, ela fez um dos primeiros concursos aí para você ter o especialista em geoprocessamento lá dentro da agência. E somos 24 especialistas de geoprocessamento hoje com duas vagas em aberto. E temos cento e poucos especialistas em geoprocessamento, em recursos hídricos. Então, são dessas duas áreas. Bom, a gente fazendo um concurso desse, você fala assim, resolvemos todos os problemas da parte de geotecnologia dentro dessa área. A gente tem que ver, como o Edmar falou também, essa cultura do sistema de banco de dados espacial que remete um pouco à cultura, não é só ao banco de dados, mas a cultura corporativa de disseminação de dados, alguma coisa nesse sentido, isso trouxe para a gente, apesar de a gente ter 24 especialistas de geoprocessamento, hoje você tem três pessoas que foram para essa área de banco de dados ou a área de programação. Então, não necessariamente você vai para essa parte especificamente de tecnologia. Porque as pessoas que passaram no concurso, o perfil que tinha era cartografia, censuramento remoto, geoprocessamento, mas é uma cultura mais de uso da ferramenta, de qualquer coisa. Mas já é meio caminho andado. Pela experiência que a gente tem lá, que eu vejo lá da agência, de contratação de fábrica de software, enfim, para os vários sistemas que são implementados lá, principalmente nessa parte de geoprocessamento, a gente acompanha tudo, mas é muito difícil do pessoal da TI chegar a fazer. Então, a parte da Digiti que a gente tinha lá, o pessoal quase que reinventava a roda, quase que esquecia, por que a gente vai preocupar com o que já foi feito agora no geoprocessamento? Não, vamos fazer um super tabelão aqui, vamos botar tudo aqui dentro, enfim, é muito difícil, até entendo a pessoa que tem aquela coisa de dar as respostas na parte da tecnologia da informação, mas às vezes é meio difícil. O que eu vejo que tem funcionado, até foi o que o Luiz falou, é da pessoa que sabe o negócio e ela parte para a parte da tecnologia. Às vezes é mais fácil você formar a pessoa para ir para essa área do que você gastar um cara que é da parte da tecnologia e você for passar um negócio para ela. Então, isso é uma opinião pessoal minha, isso eu tenho observado, que normalmente o pessoal que é da área de negócio, e ele vai, alguns se enveraram para essa parte da tecnologia e da informação, eu vejo a coisa indo para frente e a coisa funcionando. Então, quero falar que não necessariamente você fazer um concurso específico para geoprocessamento que você vai conseguir resolver essa situação. Às vezes você chega e pergunta, vem cá, você gosta de exatas ou de humanas? Exatas, então vem para cá, deixa eu te mostrar o que a gente está fazendo aqui nesse trabalho. Então, pode ser, é um trabalho disso, o que o Luiz falou que é importante, é do governo para o governo, eu achei isso muito legal de a gente fazer essa interação entre a gente e a gente começar a formar pessoal, ver o pessoal que já tem, que a gente já começa a já guiar, porque antigamente a gente tinha um caminho que você tinha que traçar, trilhar, você tinha que traçar esse caminho. Na minha formação, eu sou geólogo, eu tive que, em terminado o momento lá como eu apresentei aqui para vocês, a gente encalhou que a gente não conseguia ir para frente, a gente tinha que mudar a tecnologia, tive que sentar a bunda na cadeira e fazer, sei lá, uma especialização em banco de dados para pegar pelo menos o jargão, sair programando e não sair, mas o jargão entender alguma coisa e a gente já soube. Enfim, e é esse o caminho que a gente tem que fazer. Acho que a gente tem que apostar bastante naquela pessoa que já sabe do negócio e que ela tem uma pequena vocação nessa parte de tecnologia, então já é meio caminho andado. Obrigado pela sua observação com relação à parte de tecnologia, só que eu tenho uma experiência pessoal um pouco diferente. Eu sou engenheiro de computação de formação e eu aprendi isso por interesse pessoal meu. Eu gostava, comprei um GPS para mim, gostava dessas coisas. Então eu tinha interesse pessoal e tinha um preparo na área de informática, então para mim foi fácil porque eu gostava disso. E o que eu vi no pessoal de informática da minha tribo é que tem gente que gosta, tem gente que gosta de andar de bicicleta, gosta de usar o Open City Map para ver a trilha de bicicleta. Isso já é um começo. Então o pessoal que gosta de trabalhar com isso, eu acho que talvez seja o profissional mais adequado para implantar esse tipo de coisa, porque você teve que parar a sua atividade e fazer um curso, estudar. Quando eu cheguei em Brasília para trabalhar com o Inteligel, já tinha geólogo, já tinha cartógrafo, já tinha gente trabalhando. Nenhum deles teve a... Eu vou até dizer, não sei se é o interesse ou até o talento para isso. Entende? Para o cara sentar, porque já é uma outra linha de formação. Você precisa que o cara programe. Na minha experiência pessoal, o ideal é você pegar um cara que já programa. Você precisa programar para uma outra coisa? Beleza. Então o ideal é, no concurso público, o serviço público está muito deficiente de gente de TI. Isso é genérico. É genérico, não, perdão, é geral. É predominante isso daí. Tem poucos profissionais da área de TI de carreira. Se você pega, por exemplo, o Banco Central, que tem uma análise de sistema, os sistemas do Banco Central, eles tinham um e-mail antes de ter internet no Brasil. E o e-mail dele já tinha força de comunicação oficial. Porque ele tinha um profissional de carreira disso. O resto do governo tem muito pouco disso daí. Então, se você pega esses caras, uma hora você vai achar nesse pool aí, o pessoal que tem esse interesse específico para a GEL. e aí você traz para trabalhar com isso. Agora, a sensação que eu tive é que o ideal é sempre andar em dois. Tem o Luciano, acho que o Luciano já precisou sair. O Luciano que trabalha comigo estava aqui, o Luciano Lampo, já foi aqui do Ibama, que trabalha comigo, ele é engenheiro florestal. Ele trabalha comigo. Ele é o especialista em... No que ele é especialista, não entendo direito o que... Porque, para mim, é complicado, cara. Tem umas coisas que o cara vai lá e fala, não, ele pega uma imagem do satélite, já interpreta a imagem, já faz isso aí, eu realmente não tenho. como fazer. Alguma coisa eu vou saber, por exemplo, parte radar que eu fiz curso, eu vou saber. Mas aí você tem um cara da TI que tem interesse, então eu mesmo já estou mapeando algumas pessoas para poder ajudar a gente lá. Mas assim, concurso de profissional de TI tem que ter. Pelo que vocês estão falando, ele tem a deficiência também de profissional de geoprocessamento, se tem a deficiência de profissional específica e já a experiência positiva no estilo de contratar esse pessoal, tem que ter também concurso. E o gestor vai ter que analisar o custo e benefício disso aí para o povo. Muito obrigado. Eu vou ter que encerrar porque a gente está muito avançado no tempo. A gente recomeça as 14 horas em ponto com a palestra do capitão Luiz Cláudio, ele é do Exército e é da equipe de desenvolvimento do DSG Tools, plug-in do QGIS. Obrigado.